o pessoal vamos de xrp agora fazer uma análise no fim da tarde do dia 15 de maio já são 21 horas e oito minutos aqui na Espanha deve ser aí umas quatro da tarde no Brasil pessoal xrp confirmando o seu viés autista percebam que na projeção de 26 períodos a nuvem de shimoku já abriu uma nebulosidade de cor verde EA nuvem parece está querendo engrossar já deu compra aqui nesse meu indicador o papel nesse momento já transita por cima do setor vermelho da nuvem de shimoku é normal depois de conseguir furar a nuvem e durante o trânsito ainda pelo setor vermelho ou as forças compradoras sofrerem uma leve arrefecida e elas só vão dar aquele pump com aquela com aquele ímpeto quando o papel transitar por cima do setor verde da nuvem por aqui o que vai acontecer em mais ou menos 23 barras de duas horas em um dia quase dois dias um dia e 23 e 22 horas pessoal a xrp mantendo e confirmando o seu viés autista como eu reportei nos vídeos anteriores ela retornou para dentro daquele nosso canal de alta virtual vocês percebam que a amplitude vendedor agora tá com mais personalidade agora as barras alcançam o terceiro quadrante da banda superior da métrica apesar desse ímpeto vendedor aqui ter sido um pouco relevante não nada que tenha alterado aqui a o viés autista o papel tem o seu viés comprador confirmado pelo Mac de onde ambas as linhas exponencial curta e longa linha de sinal confirma essa esse viés autista a amplitude da onda comprador agora também confirma esse viés autista e no afastamento da mm200 o papel nesse momento a xrp tenta romper a mm200 e por isso ela sofre essa resistência toda porque a mm200 a média móvel de 200 períodos e a nossa laje particular no tricks nesse momento o indicador está exatamente na mediana da métrica e aliada aliado a isso aí se a essa resistência aqui no transpasse da mediana da métrica e o encontro da média móvel de 200 durante períodos é normal que o preço dessa arrefecida pessoal ou a xrp tá tinha testado a o fundo daquele nosso canal virtual de alta que eu vou desenhar aqui agora ó e voltou para dentro do canal como eu havia reportado eu falei que o preço ia retornar para dentro do canal e retornou e nesse momento o papel acaba de migrar para cima da nuvem de shimoku onde ele deve dar início a essa pernada esse balé bolshoi aqui ó movimento da xrp mais ou menos esse tá pessoal ele texto ela a xrp retestou o fundo do canal e escalou a base desse canal virtual de alta e agora inicia essa pernada rumo a dois dólares lógico que ela tem encontros marcados aqui com seus topos anteriores em 1.76 1.82 1.88 e rompendo 1.96 97 ela com certeza vai cruzar 2 dólares e em busca de novos patamares e que sa avançar para cima do all time high em 3. alguma coisa obtido lá em no bulan de 2018 17 2018 então pessoal fica essa análise da xrp que tá cumprindo religiosamente esse canal virtual de alta lógico que isso aqui é uma análise técnica subjetiva mas é a leitura que eu faço do mercado com o tempo que eu tenho de tela e o conhecimento que eu tenho do mundo cripto o papel vai iniciar essa pernada vai em busca dos dois dólares lógico com a nuvem de shimoku escalando e e criando suporte para o próprio escalado do papel tá bom pessoal fica essa análise da xrp agora no fim da tarde do dia 15 de maio já começo da noite aqui na Espanha se eu encontrar alguma oportunidade no mundo cripto eu volto a reportar e quem que tiver alguma sugestão de análise pode colocar o ativo ali nas mensagens abaixo que eu faço a análise sem problema tá bom grande abraço